O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que oito ex-funcionários do vereador Carlos Bolsonaro tinham ocupações incompatíveis com o trabalho de assessor na Câmara de Vereadores. Entre os ex-funcionários fantasmas estão parentes de Ana Cristina Valle, que foi casada com Jair Bolsonaro. Registros do Ministério do Trabalho mostram que os suspeitos de serem fantasmas tinham empregos paralelos aos da Câmara, prática proibida no regimento da Casa. A conclusão do órgão consta na investigação que apura a suposta prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro. Já sobre Flávio Bolsonaro, outro filho do presidente, o Superior Tribunal de Justiça adiou pela terceira vez o julgamento de um recurso da defesa do senador para anular toda a investigação do caso das rachadinhas. Flávio Bolsonaro é acusado de enriquecer ao se apropriar de salários de funcionários do gabinete dele no período em que era deputado estadual. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.